Paz e bem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo pool de comunicação aqui da Casa Revisora da República. Em primeiro lugar, eu queria saudar um grande amigo e irmão que está aqui no plenário do Senado Federal, o vereador Fernando Holliday, o homem que inspira a boa política, a coragem para combater o bom combate e eu fico muito honrado com a sua presença nessa casa. Seja muito bem-vindo, Fernando Holliday. Senhor presidente, todo mundo sabe aqui, senador Cleitinho, senador Ciro, que eu defendo com convicção, inclusive estou com a PEC, recolhendo a assinatura, quero pedir a assinatura de todos, que é um caminho que não seja via partido político. As candidaturas avulsas e independentes são importantíssimas para a democracia, já tem no mundo inteiro. Eu sou um defensor e estou apresentando uma PEC nesse sentido. Agora, a agremiação que eu faço parte, que eu tenho muita honra e orgulho, Partido Novo, pela coerência do pensar, falar e agir, respeito ao dinheiro público, ontem quase sofre um golpe da velha política. Sim, porque o prefeito, com a maior aprovação no Brasil, 92% de aprovação, o empresário e bombeiro voluntário Adriano Silva, da cidade de Joinville, que é uma das mais importantes se desenvolvidas de Santa Catarina, em tamanho, era para ser quase a capital, 616 mil habitantes, ele ontem quase foi caçado. Acredite se quiser, e eu vou contar aqui a razão, que é quase uma piada o que aconteceu lá no município de Joinville. Segundo o Instituto Mapa, em dezembro de 2022, onde foram avaliados 10 áreas como saúde, limpeza, mobilidade e transporte, todos elevadíssimos em relação ao país, o índice de satisfação com a gestão desse prefeito. Mas, surpreendentemente, sete vereadores decidiram pedir a caçação do prefeito, acatando denúncia feita por uma munícipe que questionava um dos itens de uma licitação em curso para a instalação de radares de velocidade. Segundo a denúncia, o edital deveria prever a instalação de radares de velocidade com um display luminoso, algo que não teria sido observado. Olha só a que ponto nós chegamos. Houve empate na votação, que foi decidida pelo voto Minerva do presidente em exercício, a favor do arquivamento da denúncia. Todas as licitações do município seguem rigorosamente a legislação, envolvendo uma grande equipe de técnicos e com o máximo de transparência. Como muitas e complexas as licitações são, é natural haver questionamentos sobre critérios adotados que muitas vezes podem conter alguma irregularidade burocrática, que deve então ser corrigida com a publicação de um novo edital. Mas daí, pedir a cassação do prefeito, ora, ora, é uma completa extrapolação jurídica com nítidos interesses politiqueiros de desgastar essa gestão extremamente eficiente, eficaz, com altíssimo grau de satisfação da população. E isso constitui essa manobra que foi tentada fazer ontem, num verdadeiro abuso de poder. Dispositivos constitucionais, assim como o ordenamento jurídico, prevêem vários instrumentos para o cumprimento do papel fiscalizador. Dentre eles, o poder de caçar o mandato, que é naturalmente a pena máxima aplicada em situações compatíveis. O Decreto nº 201, barra 67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, define 23 tipos de crime de responsabilidade passíveis de cassação de um prefeito. E esse caso não se aplica em nenhum deles. Olha só. O que ocorreu ontem foi um abuso desse instrumento, banalizando uma das mais importantes prerrogativas de um parlamentar em qualquer nível de poder legislativo. O que se espera de uma Câmara com 19 vereadores. Uma vez que é muito limitado o poder legislativo das Câmaras, a mais importante prerrogativa é a fiscalização do prefeito. Tal fiscalização também deve ocorrer através do Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público, quando provocado. Tudo isso para buscar impedir ou pelo menos dificultar a prática da corrupção que tornou-se um câncer em metástase no Brasil. Certamente, o prefeito Adriano Silva vai aproveitar essa experiência para aumentar ainda mais o já elevado nível de transparência de sua gestão e jamais ceder a velha política da barganha do tomalá da cá e que muitos dos 5.565 prefeitos do Brasil se utilizam como uma prática nefasta para cooptar vereadores com o objetivo de anular seu poder fiscalizador e assim praticar impunemente fraudes e desvios de recursos públicos. O que ocorreu ontem na cidade belíssima de Joinville é algo de um sistema reagindo. O sistema reagindo é um novo modelo de gestão transparente que quer entregar para a população com o máximo de transparência e de compromisso público com os recursos que não são do prefeito, o recurso é do cidadão. Então, se aproveitar de uma manobra, porque estavam viajando alguns vereadores e fazer esse tipo de situação é algo estarrecedor e expõe as vísceras de um sistema apodrecido para toda a sociedade, não apenas de Joinville, mas da belíssima Santa Catarina e de todo o país. Então, senhor presidente, eu quero apenas registrar que, independente de eu estar no Partido Novo, que eu fui muito bem acolhido e quero agradecer a todos que fazem parte dessa família pelo Brasil e tenho viajado o país inteiro participando de eventos e sinto um idealismo muito forte naquela turma que está se repaginando. Se a gente vê um partido querendo ser mais competitivo, querendo efetivamente levar uma cultura de gestão, não temos o melhor governador do Brasil hoje, Zema, o melhor prefeito do Brasil, com todo respeito a quem pensa diferente, mas segundo as avaliações aí, pelo que a gente tem observado, de terras arrasadas que foram herdadas e do trabalho que foi feito, mas não abrirei mão de continuar lutando nessa casa pela candidatura avulsa ou independente no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Claro, concedo a parte se o presidente concordar ao senador Cleitinho.